Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, Anquilosaurus contra Edmontossauro. Espero que goste. O Edmontossauro pesa mais de 10 mil quilogramas tendo mais de 4 metros de altura sobre duas patas. No vídeo Tiranossauro contra Edmontossauro eu havia dito que o Edmontossauro pesava apenas 4 mil quilogramas. Porém desculpem meu meu erro, eu estava completamente equivocado. Mas isso não muda o resultado da luta, pois eu ouvi dito que o Rex venceria mesmo se tivesse o dobro do tamanho. O Edmontossauro possui um umbigo de pato grande que serve para morder. A mordida deve ser bastante dolorida, além de poder pisar ou dar rabadas. Mas o Edmontossauro tem armas mais necessariamente para ajudar na fuga do que em lutar. Já o Anquilosauro pesa 5 a 8 toneladas de peso. O Anquilosauro possui uma pele incrivelmente grossa e escamosa, tendo quase o corpo inteiro coberto de placas. E as suas poucas partes que não estão cobertas são suas pernas. Mas isso não é um problema, pois ele pode se agachar para se proteger. O Anquilosauro possui uma clava no rabo. E essa clava no rabo possui um material meio esponjoso dentro dela. E isso permite ele balançar bem mais facilmente. E segundo os estudos esse rabo pode quebrar ossos enormes. Agora vamos analisar o combate. Seria um combate muito longo. Eu creio que os dois nem iriam lutar. Ambos iam ficar apenas se ameaçando. Mas se o Edmontossauro atacasse não ia ferir o Anquilosauro. O bico jamais ia ferir. E jamais ele ia conseguir esmagar o Anquilosauro. Os seus cascos jamais iam esmagar seu corpo. Além que o peso do Anquilosauro não é tão distribuído o que permitia que ele o agentasse facilmente. Uma das poucas estratégias que poderia fazer o Edmontossauro ser vencedor é ele ficar uma distância grande. Dando rabadas em uma distância que o Anquilosauro não ia conseguir atacar. Mas eu tenho certeza que o Edmontossauro não teria inteligência para fazer isso. Fora que a pele do Anquilosauro ia absorver os impactos. Eu creio que o Edmontossauro se tentasse atacar ele ia virar e acertar uma rabada no Edmontossauro. O giro do Anquilosauro pode surpreender o Edmontossauro. O Edmontossauro ia sofrer algumas fraturas e lesões. Dependendo pode até quebrar algum osso. E a chegar um momento que o Edmontossauro ia desistir da briga. Então o Anquilosauro venceria com uma certa facilidade. E aí E aí E aí